E a gente segue falando nesse tema dos BRICS, viu, Iuripita? Porque o chanceler Mauro Vieira, ou seja, o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, que foi representar o presidente Lula em Kazan, na Rússia, disse em entrevista lá com os jornalistas que a entrada de todos os países nos BRICS, inclusive da Venezuela, será decidida sempre a partir de um consenso. E consenso significa todo mundo tem que concordar. Vamos ouvir. Agora, quanto à lista de países, será decidido daqui para frente, vai haver consultas. E a presidência russa fará consultas depois de chegar uma lista de países, que não sei como será, que países terão. Depois disso, vai consultar com cada um dos dez membros atuais. E depois, então, vamos declarar, vamos anunciar quais são esses países. Isso pode acontecer em menor prazo, pode ser em maior prazo. Se não for até o final do ano, passará para o próximo ano e para a presidência brasileira. Então, é isso. Foi absolutamente claro e é isso que aconteceu. E aí, a Rússia pode vir com o nome da Venezuela? Tem que haver uma consulta entre todos os países. Havendo uma posição que leve a um consenso, que são dez ou doze países do Brasil, é favorável que haja um número de dez. Já que são dez atualmente os membros, que os parceiros sejam também dez. Nesse primeiro passo. Então, tudo será feito em consenso e em consulta. E aí, a Rússia pode vir com a presidência brasileira.